Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, referentes a 31 de 12 de 2023. Números completos, vamos começar pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 156,1% de 509.356 para 1.304.000, um ganho de 794.875, lucro bruto subiu 113,1%, lucro operacional subiu 218,9%, resultado antes dos tributos subiu 749,1% e o lucro passou de 22.816 para 481.793, um aumento de 458.977 ou 2.000%. A margem bruta recuou 10,27 pontos percentuais, margem operacional subiu 10,79 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 32,46 pontos percentuais de 4,48% para 36,94%. Números bons aí. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 90% de 686,465 para 1.304.000, um ganho de 617.765, lucro bruto subiu 54,4%, lucro operacional cresceu 70%, resultado antes dos tributos, subiu 118% e o lucro cresceu 72,7% de 278.942 para 481.793, um ganho de 202.851. Margem bruta recuou 11,76 pontos percentuais, margem operacional caiu 6,44 pontos percentuais e a margem líquida recuou 3,69 pontos percentuais de 40,63% para 36,94%. Números bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora, então. A receita passou de 2.616.000 aqui em 2022 para 3.362.000 em 2023, um ganho de 28,5%, 745.599 a mais, lucro bruto subiu 0,2%, lucro operacional recuou 4,4%, resultado antes dos tributos caiu 16% e o lucro recuou 5,6% de 1,449.000 para 1,367.000, uma queda de 81.380. Vamos ver na DRE resumida por que a receita subiu, mas o lucro caiu. Margem bruta recuou 17,85 pontos percentuais, margem operacional caiu 23,85 pontos percentuais e a margem líquida caiu 14,7 pontos percentuais de 55,39% para 40,68%. Bom, receita aqui, ok, muito boa, porém, uma queda aí no lucro, margem muito boa aqui também, aqui na base anual e na base trimestral, números bons, porém, vamos ver aí alguns indicadores agora para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,32. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$11,60. Estou utilizado na TAI, 4. PL, últimos 12 meses, R$8,76. Um PL, ok, abaixo de 10 aí, é um PL bom para os padrões atuais da economia. PSR, R$3,57. Um PSR elevado, porém, temos que levar em consideração as outras empresas aqui no mercado no mesmo setor. PVP, 1,79. Valor patrimonial por ação, R$6,46, ou seja, estamos pagando R$11,60 aqui por uma ação que vale R$6,46 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, PVP é 1,79, então a ação não está com desconto. Estamos pagando 79,5% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 20,5%. Um retorno bom aí, acima de 15%, é um retorno interessante. Patrimônio líquido, 3T23, estava em R$6,652.000 e passou para R$6,679.000 aqui no 4T23. Capital social realizado não teve alteração aqui do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo também. Valor de mercado R$11,988.000 com dividendos nos últimos 12 meses de 6,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$196.307.000. A alavancagem aqui pelo patrimônio líquido está em 127,5%, considerando dívida líquida de R$8.517.000 e um patrimônio líquido de R$6,679.000. Alavancagem aí, sempre olho na alavancagem porque traz maiores despesas financeiras, subtraindo do lucro. Vamos ver aqui então na DRE resumida, por que a receita subiu porém o lucro caiu? Vamos lá. A receita subiu 28,5%, porém os custos, já estamos aqui num dos pontos, né? Os custos subiram 148,9% de menos R$498.448.000 para menos R$1.240.000. Então aqui o ganho da receita, R$745.599.000 foi praticamente quase todo consumido pelo aumento dos custos. Com isso sobrou aqui lucro bruto 0,2% a mais, R$3.326.000, ou seja, aumentou a receita, porém os custos também aumentaram bastante. Despesas receitas operacionais, uma queda de 11,5% de menos R$241.668.000 para menos R$213.828.000. Um ganho aí de R$27.840.000, já que é uma queda de despesas operacionais. Equivalência patrimonial reduziu aqui, R$137.373.000, e com isso o lucro operacional caiu 4,4% de R$2.441.000 para R$2.335.000, com recuo de R$106.207.000. Resultado financeiro líquido aqui subiu aqui, aumentou 22,5% aqui. Despesas financeiras de menos R$737.556 para menos R$903.822.000, um aumento de menos R$166.265.000, então aqui, maiores despesas financeiras, apesar do ganho da receita aí, os custos também aumentaram e uma baixa aqui também na equivalência patrimonial, né? Com isso, o resultado antes dos tributos caiu 16% de R$1.703.000 para R$1.431.000, uma queda de R$272.472.000. Adicionando imposto de renda, contribuição social fechou aqui em 2022 com lucro de R$1.449.000 para R$1.367.000 aqui em 2023. E aí, beneficiado também pelo imposto aqui, né? Variação positiva de R$191.000.000. Então, com isso, o lucro reduziu aqui 5,6% ou menos R$81.380.000. Então, aqui é muito importante, apesar de não ter sido tão acentuada aí a queda no lucro, é muito importante observar aqui que, antes dos tributos, houve uma queda de 16%, né? Apesar do excelente ganho de receita aí, os custos aumentaram bastante, além aqui também já observado, despesas financeiras, né? Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024, tá aí 4, R$12.76. Com base na cotação R$11.60, uma queda de R$1.16 ou menos 9,1%. Um ano antes, elas valiam R$12.05. Com base na cotação R$11.60, uma queda de R$0.45 por ação ou menos 3,7%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$11.62. E fecharam o ano valendo R$12.83, um ganho de R$1.21 ou 10,4% a mais. Aqui pela Unit, tá aí 11, elas começaram o ano aqui em 2024, valendo R$38.13. Com base na cotação R$34.63, uma queda de R$3.50 ou menos 9,2%. Um ano antes, elas valiam R$35.95, com base na cotação R$34.63, uma queda de R$1.32 ou menos 3,7%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$34.34, fecharam o ano valendo R$38.38, um ganho de R$4.04 ou 11,8% a mais. Então, aqui é importante observar que a TAI-11 aqui está com uma queda de 3,7% de um ano para cá. A TAI-3, menos 4,4% e a TAI-4, menos 3,7%. Observando aqui, comparando com os números, a receita subiu 28,5%. Porém, os custos subiram bastante também, já observamos. Então, o lucro bruto está com uma alta aqui de 0,2%. E o lucro operacional com uma baixa aqui de 4,4%. O resultado antes dos tributos, menos 16%. E o lucro aqui reduziu 5,6%. Então, observando aqui novamente, comparando com o acúmulo aqui da baixa no valor das ações, menos 3,7%, menos 4,4% e menos 3,7%. Está aí, de certa forma, em linha com a baixa aqui no lucro. Apesar daqui de indicadores bons aqui, PL não está elevado. Então, temos que levar tudo isso em consideração. E ver aí se o mercado já precificou, né? Estas quedas aí, que o mercado já estava esperando um cenário um pouco mais complicado realmente, né? Então, quando isso acontece aí, as ações começam a corrigir antes dos resultados. Então, vamos ver aí o quanto que já foi precificado disso tudo aqui, né? Vamos ver o gráfico aqui, então. Vamos lá para o comecinho aqui. 2023, primeira semana aqui. 2023, lá nos R$11,85. Basicamente, onde está agora, né? Fez um zigue-zague aí ao longo do ano. Pegou o ralizinho aqui de final de ano. Pegou aqui a antecipação também da queda da Selic. Movimento aqui semelhante, observando pela Unit. Está aí, 11. Aqui também antecipando a queda da Selic. E aqui, final de ano, ralizinho aí, né? Pegando aí o ralizinho de final de ano ou criando o ralizinho de final de ano, né? E desde então aí, começo do ano aqui, 2024, passou a corrigir, né? O mesmo movimento aqui também de correção. Vamos ver aí como foi a passagem destes números aqui. Nestes períodos aqui do 4T22 para 1T23, A receita subiu 36% de 509.356 para 692.915. E o lucro passou de 22.815 para 386.771. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu aqui 2,1% de 692.915 para 678.504. E o lucro passou de 386.771 para 220.325, uma queda de 43%. E aqui, 2T23 para o 3T23, houve ganho de receita 1,2% e o lucro subiu 26,6%. Receita de 678.504 para 686.465. E o lucro de 220.325 para 278.942. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui então, semestres, sempre importante também observar as variações nos semestres. Vamos lá, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 45,2% e o lucro subiu 25,3%. Receita de 1B371.000 para 1B990.000. E o lucro de 607.000 para 760.735. Margem boa também aqui, 38,2% apesar da redução, apesar da queda. E do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 973.149 para 1B990.000. E o lucro de 325.269 para 760.735. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1B643.000 para 1B371.000. E o lucro de 1B123.000 para 607.000. Então aqui estamos vendo aí uma recuperação da receita, né? O lucro também, apesar aí dos custos elevadíssimos que nós observamos em 2023. Estamos vendo o progresso aqui. Vamos ver aqui então os anos aqui para finalizar 2021, 22 e 23. Vamos ver aqui. De 2020 para 2021, a receita caiu 2,5% e o lucro reduziu 2,2%. Receita de 3.561.000 para 3.472.000. E o lucro de 2.262.000 para 2.213.000. E aqui de 2021 para 2022, tivemos queda de receita, menos 24,6%. E queda no lucro também, menos 34,5%. Receita de 3.472.000 para 2.616.000. E o lucro de 2.213.000 para 1.449.000. Margem muito boa aqui, 55,4%. A gente vê redução de margem aqui a partir de 2021, de 63,8% para 55,4% e 40,6%. Apesar de margens muito boas ainda, né? Temos que observar sempre as variações negativas, né? Que era de margem também. Bom, números bons aí, números fortes, né? Apesar das variações negativas aí e do aumento dos custos também, os números não estão exatamente ruins, né? Porém, o mercado aí fica atento a toda a variação negativa, né? Bom, com base no PL aqui, a ação está ok. Com base aí nas quedas também, né? Que nós observamos aí o valor das ações. Vamos ver então o quanto que o mercado já precificou aí destas variações negativas ou se tem aí mais espaço para cair mais as ações, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho